Esse aplicativo é morto no próprio carro. Vamos lá, que essa história tem detalhes esquisitos. Bom, aqui você tá vendo a cena depois, né? Esse motorista, ele ia e era chamado pela mesma mulher durante várias vezes na semana. Pela mesma passageira. Para-se uma moto ao lado dele, com dois ocupantes, um saca uma arma e atira 15 vezes. Curiosamente, os atiradores, ou o atirador, os assassinos, mas um deles o atirador, sabia onde ele tava e queria pegar esse homem exatamente ali. Tava sendo seguido, uma briga de trânsito. Ou, de alguma forma, esse crime pode ser passional. O que é muito certo em tudo isso? Muita raiva. Quinze tiros disparados contra esse homem. E a polícia estuda o seguinte. Essa relação com essa cliente, como era? Em que ele ia buscar praticamente todos os dias. O crime tá com cara de ser passional. Veja. Uma morte misteriosa. Em São José dos Pinhais, um motorista de aplicativo foi executado a tiros enquanto trabalhava. O motorista chegou até a rua José Trevisan para atender uma corrida. Assim que ele chegou, estacionou para esperar a passageira. Foi surpreendida pelos atiradores. Quando parou, já uma motocicleta com dois indivíduos pararam atrás dele, já do lado ali da porta do motorista. Efetuaram cerca de 15 disparos de arma de fogo. O SEAT encontrou aproximadamente oito que atingiram a vítima ali, o qual acabou levando a óbito, infelizmente, no local mesmo. A vítima era Alisson Rafael Godói da Rosa, de 33 anos. Apesar de não ser morador do bairro, ele sempre estava dirigindo pela região. Os familiares relataram que ele, rotineiramente, parava nesse local para pegar essa moça como cliente de motorista de aplicativo e levava, também não sabemos para onde. Nós não conversamos com essa moça, não sabemos ainda quem é. A ação dos atiradores foi muito rápida. Em segundos, cerca de 15 tiros foram disparados contra Alisson. Eu moro aqui na frente, só escutei os tiros, daí eu vim ali até olhar, daí ele já estava, eu até senti o pulso dele, mas ele já estava em óbito. Conhece essa mulher que ele veio buscar? A moça sim, ela é minha vizinha, porque ela estava indo trabalhar. Ela não conhece ele? Não sei se ela conhece ele, eu não sei. Os suspeitos pareciam saber a localização exata da vítima, o que desperta o mistério sobre qual a motivação do crime. Eu estava até conversando com alguns familiares ali, disse que ele não tinha envolvimento com o crime, nunca foi preso, também não tinha desavenças com ex-namoradas, nada nesse sentido. Então, parece que também não foi uma tentativa de roubo, porque já chegaram atirando, não pedi nem para descer do veículo antes. Então, ainda está confusa a situação ali, né? Cabe a polícia civil fazendo uma investigação ali, como eu disse, as informações ainda preliminadas. Os atiradores não foram encontrados e a passageira que solicitou a corrida deve ser ouvida pela polícia. Uma cliente assídua, disse que sempre pegava com ele também. Ainda bem que não estava, né? Senão, provavelmente, seria atingida também. É quem veio e veio para matar. E para mim tem duas possibilidades. Uma com muito mais chance de ser ou é queima de arquivo, ou ele sabia demais, apesar de não ter passagem pela polícia. E bandido, quando vem para queima de arquivo, é assim mesmo. E bem falou o policial, se ela estivesse junto, ia junto, tá? Ou é crime passional. E aí, para mim, essa segunda possibilidade é muito maior. Não levaram nada, ninguém gritou, ninguém berrou, pararam, atiraram e foram embora. Não levaram nada mesmo, gente. Nem a chave do carro, nada, nada, nada. Carteira dele, nada. Aí o desenho fica muito claro, que tinha muita raiva, muito ódio. E normalmente, quando é motivado por algo passional, se mata por vingança, por dinheiro. Por a pessoa testemunhar algo e eles querem queimar arquivo. E por amor. No caso, é o crime passional. São as formas de homicídio que existem. Tá com muito desenho disso. Essa passageira precisa ser ouvida. Pra saber, de fato, o que aconteceu por ali. São sete horas e nove minutos, mas de novo, você tem uma pessoa na hora do seu trabalho sendo morta aqui no estado, né? É uma loucura isso, né, gente? De novo, motorista de aplicativo.